Olha a chegada do Palmeiras lá pela esquerda, Armeiro bateu, cruzado para a área, Cleiton Xavier, meteu para fora. Se projeta para dentro do campo de ataque, o passe bom, deixou passar a grande bola aqui, de sua batida, na trave! Explodiu no Travenção, outra grande chegada do Palmeiras. Riffo, ô Riffo, beleza, olha o toque para o Queirisson, posição legal, invadiu a área, batida na trave! Tira Salcedo, buscando o Barrios, vai subir com ele o Marcão, a bola passou, vai cair no Figueiru lá do outro lado, o Barrios acompanha por dentro. Figueiru tentou tocar, olha o Barrios aí, dominou, vem a batida, a bola passa, arrastando e vai embora. Na bola o Carrança, sai o lançamento para a área, o desvio, Marcos! Tem espaço para avançar o Endel, está desarrumado lá atrás o Colo-Cola, tentativa pelo meio, chegou o Pierre dividido por ali, ganhando, o Queirisson passou, Pierre foi para dentro da área, rolou no Queirisson, girou, pegou mal na bola! Já vem a bola cruzada pelo Carrança, bola bem aberta, chegou ali o Riffo na batida! Uma defesa impressionante, agora o Pierre fez um sinal ali que não dá, hein? O Pierre pediu alteração. Outra vez ali com o Figueiru lá. Só para registrar, né, o Marcão levou o cartão amarelo naquele lance anterior. Em Barrios. Vem o lance aqui pelo lado direito, dobrou a marcação, dois em cima dele, ele passou no meio dos dois, recupera-se por ali o Danilo, mas a bola sai, é escanteio, vai sair. O cartão vai ser expulso. Vai ser expulso. Ele faz uma falta que o Arthur dá vantagem, mas pela falta o Arthur, a hora que a bola saiu, mostra o cartão amarelo, está expulso de campo o Marcão. Faz a abertura lá pelo lado direito, apoio por ali, é do Souza, tentou botar na frente, vai buscar o fundo, grande jogada, lá vem o cruzamento, Munhar segurou, largou, pega o goleiro! Olha a chegada do Palmeiras, quem sabe agora o Willian bateu, espalma, Munhar! Vem a cobrança para dentro, o Dário desvio, a bola passa, sai, vai embora! Cleiton Xavier se segura ali atrás do Colo Colo, Cleiton procura alguém desmarcado, abriu espaço, tentou o tiro direto, goleiro! Gol, gol do Palmeiras, Cleiton Xavier! Olha a chegada do Barrios dentro do Dário, tocou para o Salcedo, puxou o pé direito, a batida desvio, passa e vai embora! Escandeio para o Colo Colo! Escandeio para o Salcedo, puxou o pé direito, a batida desvio, paixou 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 o pé, a batida desvio, paixou o pé